Olá! E o que é isto? Pergunto a vocês. E a resposta está na pergunta. It's what? A série mais brilhante de sempre. Brilhante porque quando uma pessoa liga o interruptor e a lâmpada acende, ela brilha. Não? Pronto, então se calhar vamos ao episódio de hoje. Adiante! Hoje vamos falar em como a energia eólica e a energia hidroelétrica são como o Buscha e o Stika, o John Lennon e o Paul McCartney, o Yin e o Yang da produção energética. Por outras palavras, complementam-se como o leite e as bolachas. Eu juro que nunca percebi porque é que isto funciona tanto. Nunca. Alguém tem bolachas? Já pensou porquê que à noite a energia é mais barata? A grande parte tem que ver com aquelas ventoinhas gigantes que possuem a capacidade quase mágica de transformar a energia cinética do nosso conhecido amigo, arranca-capaixinhos, chamado vento, belo nome de código, já agora, em pura energia elétrica. Mas durante a noite, aquela altura em que a maior parte das pessoas está a sonar e a consumir menos energia, é quando essas turbinas têm índices de produção mais elevados. Portanto, se essa energia não for consumida, somos capazes de ficar com um problema chamado excesso de produção. E para barrar esse problema, entram em ação as barragens. Durante o dia, produzem energia e à noite usam a energia produzida pelas ventoinhas para bombear água desluzante para montante, num processo que eu gosto de chamar A EDP propôs-se a aproveitar o previsível aumento da potência de energia que nos é trazida pelo vento e assim iniciou o processo de construção de centros produtores de energia hidroelétrica equipados com a possibilidade de bombagem. A já referida Se por um lado conseguimos ter grandes reservas de água e aumentar a potência hidroelétrica de forma renovável, por outro, foram criadas condições para instalar ainda mais ventoinhas. Uma alimenta a outra. E isto é tão perfeito, eu fico todo arrepiado. Bom, eu agora vou ali ao Alqueva tomar um banhinho e experimentar as iguarias regionais. What, what? Caro espectador ou espectadora, ou espectador ou espectadora, depende se é o novo ou antigo ou o cortador autográfico. Antes de desligar o laptop, carrega ali embaixo, subscrever. Está bem? É porque são ou eu desapareço. Por isso, tenho que... E aí Obrigado.